Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição O que vocês querem ver? Sanker! Hoje você roda a cultura, porra, a batalha do toque O que vocês querem ver? Sanker! Choice 45 Puxazinho, rapaziada Só não esquecer Eu sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! 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 Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! DJ! Eu mando salve pro Orra e agora te dê capítulo Desculpa, você não vai para o próximo capítulo É um MC fraco, mediano E te basei, infelizmente, nem tava dentro dos meus planos Mas só que eu faço um recado Como eu te mato, isso aqui é um crime premeditado Eu tô preparado, todo dia eu me preparo Pra matar os MC fracos que eu me deparo Você não é um páreo, não é adversário Acho que você nem tem tanto vocabulário Pedi um barulho aleatório Entende que cê tá no tanque, qualidade aqui é obrigatório Você não tem, o som hoje é o seu velório Mano, porra, o seu rap ele é fechatório Porque ele só dá um vexame Achou que era MC? Desculpa, irmãozinho, não se engone Porra, porque MC não é Devia ter mais pé Eu vim aqui a pé Eu te quebro no meio Agora cê vai ver como que eu te parto Porque o super hip-hop, mano, é tipo um raio Direito de resposta, MC TK 45 segundos Solta, tchau, bro Eu chego no argumento Hoje eu vou te lutar Mano, só lamento Se liga no meu papo Tu gosta do jumento Eu fraco pra caralho Não arremeto o merdamento Bagulho é muito sério Eu falo pra tu É viado pra caralho Tu gosta de dar o cu O bagulho é muito sério Eu mando uma parinha Eu fraco pra caralho Nunca tiro uma calcinha Bagulho é sério Eu me destaco Eu sei o pra caralho Palmeiras e babassaco Na moral, vela Eu mando pra tu É fraco pra caralho O vagabundo Eu vou rimando até amanhã É fraco pra caralho O vagabundo Eu tirei da câmera Eu rimando a Listernã E nesse dinâmico Eu passei no meu parceiro Que eu vou Em Manifã Bagulho é louco Eu mando de repente E tu é feco pra caralho Vai pra tu na frente Dá mulher louco Eu sou eficaz Tu é feio pra caralho Mas tu é satanás Mais 45 segundos MCPK Direito de ataque Pode soltar DJ Vem 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 Fazem todos São longas São foda 3, 2, 1 Eu chego Eu vou decolar Na rima Hoje eu vou te decolar Bagulho é mano Eu vou te falar Tu não se lança Mano Hoje pra te matar Não tá Se eu vou usar Bagulho é sério Hoje eu vou te matando Se ligando Meu papo Que no rap Eu vou flipando Na rima Eu vou mandando Tá ligado Tá falando E tu fala pra caralho Eu sou sério Meu bagulho é oi Se ligando Meu papo Eu sou sério Eu sou louco Tu é fraco Pra caralho Tu não vai me ganhar Eu chego Eu chego Eu vou chegar Tu é fraco O caminho para de roubar Nas linhas Direito de respeito Do Instituto 45 Bata ele 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 Mas isso é roda cultural Batalha do todo O que vocês querem ver Vai ver Isso é roda cultural Batalha do todo O que vocês querem ver Sonho Mando a palinha Aí parceiro Na moral Você perdeu a linha Eu sou o satanás Capeta na sua frente E a safada da sua irmã Quis pegar o meu tridente Eu sou minha irmã e parceiro Agora eu mando bem Sabe por que eu conheço Minha irmã na conduta Eu só conheço a sua Aquela trampa de prostituta Eu sou o real Com esse sua irmã Gastão dois real Minha companhia é uma Que coisa esquisita Muita coisa agora Nessa parada foi dita Amor ou namorar Muito engraçado O irmão chegou aqui Passando recado O irmão tipo Qual foi tá se doendo E o Manu lhe gemendo E o Fitch tá te comendo E porra ouça Fala na moral Fala com essa conversa Tô não estressa Só de abrir a boca Com esse cabelinho de xuxa Você é uma bicha louca Eu voltei no problema Me jogaram no problema Do bagulho ainda Me envolveram na trinta deles Os caras é o caralho Na minha esquerda é choice Na minha direita é TK Barulho que nessa batalha Me referiu a reina Para o estado do MC choice Barulho MC TK Caralho na moral Essa foi clara Barulho MC choice O MC TK O Tercero 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 Barulho que querem é Tercero Bate em volta é certo 4x4 E terminou com a nessa Aê parceiro Eu sinto tranquilão Aê mano você chegou Agora cheio de vacilação Mandou tomar no cu Eu chego tranquilão Só não mando tomar no seu Pra não roubar tua profissão E aí O que que você vai fazer? Mande o topo se tomar no cu O que que você vai fazer? Vai entrar no lado Tu não sabe defender Olha aqui na rota Eu vou te bater Os caras acham que a rima É só um detalhe? Que vou fazer com fazer? Porra Aprenda a fazer freestyle Porra Que que é isso mano? Aqui você vai passar sufoco Ah Tu é escroto Tu é feio pra caralho O famoso Tá com todos os outros Na moral Eu sou cristalheiro E tu é fraco O vagabundo Vai cortar esse cabelo Vou usando pro palco Dos outros Que coisa feia E esse aqui é o famoso Usando uma rima Agueia né? Eu vou chegar na cena Instrumental Eu te faço Pessoal Rico come tudo Tudo o que ele quiser Você é babaca pra caralho Eu que como Sou mulher Não tem nada O que eu falar Defeio pra caralho Hoje eu vou te matar Nesse time eu te quiser Vou te falar Vai em banquete de rio Com seu cú é caviar Oh Eu vou te matar Hoje eu vou te gastando No instrumental Ah Isso é pra tu afinar Se liga no meu papo Na sua cara Vai humilter Dois crates É só porque é caralho O vagabundo Coate Quem é esse Que é parceiro do Doug O seu lapinta vai bater Um dois em conta Ali na fode Oh Meu amor Tu é viado Chega no pistelo E te explana No improvisado Não amor Eu te dou no papo Pro este jeito Tu é fraco pra caralho Balandeira O vagabondia Babulha no jojedo Pra banquete Tu é fraco pra caralho Tá ligado Eu vou te vacio Ah 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 Cês pediram Cê vão fazer barulho Barulho pro terceiro Onde Oh Oh Quem no terceiro Onde preferiu R.M. Freestyle Do Joyce Oh TK Ah Cê vai fazer barulho Cê vai fazer barulho Cê vai fazer barulho Cê vai fazer barulho